Oi, pessoal! Tô muito feliz de anunciar aqui pra vocês a estreia, nosso primeiro podpele, que é um podcast que eu idealizei há muito tempo sobre cuidados de saúde, bem-estar e beleza, e que, com a ajuda da Profilo, finalmente consegui realizar. A gente sabe que hoje em dia a gente vive um contexto muito diferente da beleza, e cada vez mais a gente empodera a individualidade de cada um. Então a beleza não é mais aquele padrão, aquela coisa formalizada. Muitas vezes é tratada como uma ditadura mesmo da beleza, que impõe que certa simetria ou certos traços do rosto são o que são bonitos e o resto não é. A gente sabe que hoje personalidade, inteligência e muito mais agregam o valor a essa beleza. Então eu sou Thales Bretas, sou dermatologista, e tô aqui com duas convidadas muito, muito, muito especiais, que eu amo de paixão, que são lindas por fora e por dentro, e que eu tô muito feliz de serem a minha estreia aqui nesse podpele. Fiorella Mathez, mãe agora, empresária, atriz, modelo, apresentadora, ela é tudo de bom nesse mundo, além de ser linda, essa coisa mais linda, uma pessoa doce. Eu poderia passar o podcast inteiro falando aqui dela. mas trouxe também, mais ainda, a mãe, a origem disso tudo, Sandra Mathez, que é também uma mulher linda, empoderada, que ajudou muito a Fiorella na carreira, é empresária dela, e além de mãe da Fiorella e do Alexandre, tem também mais dois enteados, adora esportes radicais, trouxe muitas coisas legais pra Fiorella da vida, de ensinamentos, e eu tenho certeza que aprendeu muita coisa com ela também, e a gente vai aprender muito com essas duas hoje. Então, muito obrigado pela participação, primeiro, tô muito feliz, e eu achei que ainda mais esse encontro de gerações aqui ia ser perfeito pra gente falar um pouquinho de autocuidado, de confiança, de rotina de pele, de disciplina, que eu acho que exige um pouquinho também. Bora! Bom, então eu vou começar com a Sandra. Queria saber de você, Sandra, se esse cuidado que você tem com a pele hoje veio de muito tempo, você sempre teve, ou em algum momento da sua vida teve um clique assim, e falou, hum, melhor eu começar a cuidar melhor, fazer algumas coisas, usar umas coisas com mais disciplina. Como é que foi? É, então, eu venho de uma geração que não usava protetor solar. Então, eu acho que eu demorei um pouco a começar realmente a cuidar da pele da forma mais correta. Da saúde, né, da pele. Da saúde e da pele, porque assim, a saúde e do corpo, eu sempre tive uma vida saudável, então isso ajudou também, acho que na composição, assim, do todo. Mas a pele, a partir dos 40, 35, 40, que eu comecei realmente a cuidar, porque não tinha muito essa cultura, né, de não tinha tanto acesso aos tratamentos. Hoje em dia é maravilhoso, né? Sim. Assim, e no seu consultório é uma Disneyland. Mas a minha mãe sempre se cuidou, a verdade é essa, assim. É isso que eu queria saber. Desde sempre. Fala a verdade pra gente. E a maioria dos meus cuidados vem pelo que eu aprendi em casa com ela, assim. A minha mãe, tudo bem, que ela é dessa geração que não usou protetor, que se torrava no sol, passava Coca-Cola, né, mãe? É uma das nossas principais brigas no consultório, inclusive. A gente nem consegue fazer laser às vezes, porque ela tá sempre bronzeadinha. Ela tem uma vida ao ar livre também. Ela tá sempre no sítio, né, no jardim e tudo mais. Mas a minha mãe sempre se cuidou, sempre se alimentou bem, sempre fez esporte. A parte, assim, alimentar e de fazer esporte, de um bom sono, né, essas coisas que a Ferola tá dizendo, é uma coisa que já fazia parte da minha dinâmica. Eu aprendi isso com o meu pai, meu pai era muito saudável, e ele fazia granola em casa, uma coisa que ninguém não tinha nada pra vender no mercado. Ele fazia granola, fazia as frutinhas dele e tal. Então, eu cresci vendo, fazendo ginástica de manhã, que era ginástica, né, não, olha, ginástica. Ele foi um exemplo pra mim nesse sentido de se cuidar. E aí, eu tinha essa... Eu tenho muita energia, né? Então, eu tenho que gastar essa energia e eu gosto de gastar essa energia fazendo esporte. Então, hoje em dia, por exemplo, eu faço yoga, que é um super exercício, né? Pra tudo, né? Pra acalmar a mente, trabalhar o corpo. É, as pessoas acham que, ah, yoga é fácil, não é tão fácil assim. Mas, eu tenho sempre que fazer alguma coisa assim, um cardiozinho. Mas isso tudo reflete muito na pele também, né? Essas mudanças de hábito de vida e tudo. Eu acho que isso você passou pra Fih desde pequena também, né? Fih, você, por exemplo, você teve também esse clique em algum momento da sua vida, ah, preciso começar a cuidar um pouco mais da minha pele? Ou como você sempre viu sua mãe se cuidando e também foi modelo aos 14 anos, internacional, precisou muito, né? De cuidar da beleza, de estar ligada a isso. Sempre foi um pouco mais ativa nesses cuidados. Eu acho que sim, mas pelo ambiente que eu vivia, tanto, né, do exemplo da minha mãe dentro de casa, como por ser modelo, por ser atriz, e estar sempre trabalhando com a, né, com a imagem, com a beleza, né, e ocupar um pouco... Opa, não pode encostar, né? E ocupar um pouco esse lugar de referência, de beleza. Então, as pessoas sempre queriam saber o que eu faço, o que eu fazia pra ficar assim, etc. Então, o assunto beleza sempre rodeou muito o meu dia a dia, mas eu acho que o principal foi de dentro de casa, vendo a minha mãe desde sempre se cuidando. Meu pai também se cuida muito. Acho que lá em casa a gente é bem saúde, assim, sempre foi. E aí depois, isso virou um pouco a minha profissão, né? Sim, você apresentou programa de esporte radicais, né? Exatamente. Depois também é atriz. E comecei com o programa de esporte radicais e sempre trabalhando com a imagem. Então, querendo ou não, a minha pele tinha que estar sempre em dia, né? Eu tinha que estar sempre bem, né? Pra poder me apresentar, digamos assim. Mas eu acho que essa sensação de ter que começar a cuidar mais da pele veio, sei lá, com uns 25, 30 anos. Talvez 10 anos antes da minha mãe. Eu sempre usei protetor solar porque eu sou muito branca. Eu tive um episódio na minha vida que foi divisor de águas e foi bem novinha que eu fui pra um parque de diversões desse de aquático. Eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Eu não passei protetor. E cheguei à noite em casa, você lembra? Eu tava com praticamente... Caladril puro. Caladril puro. Eu tava com praticamente queimadura. É verdade. Eu sou muito branca, né? Sim. E eu acho que ali, bem no... O mal-estar daquilo tudo, sabe? Me fez aprender a usar protetor. A partir dali, eu passei a usar protetor solar sempre que eu ia me expor ao sol. Aí eu acho que depois dos 30, começou a ser usado protetor solar, independente se eu vou me expor ao sol ou não, né? Às vezes dentro de casa, pra andar na rua, pra ir na padaria. E hoje em dia, essa estética da câmera, da rede social, a gente tá o tempo inteiro... Se vendo, se filmando... Se filmando, divulgando, aparecendo. Então você tá o tempo todo se vendo também, né? Inclusive... Não é só no espelho de manhã que você se vê. Você se vê na câmera o tempo inteiro. Então você vai achar muito mais defeito também, né? Eu acho engraçado encontrar algumas pessoas que de vez em quando me encontram na rua e falam Nossa, que legal te ver. Você é mais bonito pessoalmente do que na internet. Aí eu, assim, por dentro, não sei se isso é bom ou se é ruim, porque muito mais gente me vê na internet do que pessoalmente. Acho que isso também deve... Mas é isso. Você tem sempre esse cuidado com a imagem. E você falou essa coisa da exposição solar excessiva, né? No parque aquático que você se queimou. E eu lembrei de dar um recado aqui pro pessoal que esse tipo de exposição que se queima, que tem queimadura, é justamente o tipo de exposição mais prejudicial à saúde. Cada vez que você tem uma queimadura, você aumenta muito o risco de ter câncer de pele ao longo do tempo. Muito mais do que uma exposição menor e contínua todo dia. e mais saudável em horários alternativos. Então, é importante sempre aproveitar pra conscientizar também a pessoa usar o produtor solar e evitar esse sol aí de 10 às 3 da tarde, que é um sol bem mais danoso e que pode induzir muitas vezes ao câncer de pele. É. Na minha família tem histórico de câncer de pele também. Então, acho que esse foi um outro ponto que sempre... Sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha, assim, né? Eu preciso me cuidar. Mas também tive a fase da adolescência que, assim, eu era, assim, a mais branquinha das minhas amigas, assim. Tipo, todo mundo conseguia pegar uma corzinha, ficar um bronzeadinho no verão, em buses e praia e tal. E eu não fico bronzeada. Eu também não. Volto camarão, mas não volto bronzeada. Eu vou ficar vermelha, mas eu não vou ficar bronzeada, entendeu? Eu tenho que, assim, ir muito sol pra ficar um pouquinho dourada. E aí, eu acho que também, com o passar do tempo, a gente vai substituindo essas coisas, né? Tipo, ah, tudo bem, eu não fico bronzeada, mas eu tenho outra coisa, né? Sim, vai se conhecendo, né? Vai se conhecendo e vai... E vai... E vai... E vai potencializando o que você tem. Você não tem que virar outra coisa, sabe? Saindo desses padrões, como você estava falando. Ou do que está na moda. De repente, você tem alguma outra coisa que ninguém tem e tudo bem, sabe? Mas até a gente entender isso, principalmente a adolescente, né? Eu também queria muito aquela cozinha. Não, adolescente eu queria ficar assim na praia. Que já me deu umas queimaduras. Mas depois eu vi isso. Meu fototipo, isso acontece, tá, gente? Fototipo muito baixo, pessoas de cabelo claro, olho claro, pele muito branca. Não se bronzeiam facilmente, né? Não ficam bronzeadas. Ficam vermelhas, mas não ficam muito bronzeadas. Acho que cada dia mais a beleza está muito mais atrás da pele, das perfeições, sabe? Ela está atrás da personalidade, da personalidade, de jeito, da individualidade. É. Quer dizer, acho que você se sente melhor só de estar se cuidando, de estar fazendo uma coisa por você mesmo. Aí você se sente mais seguro e se apresenta melhor para o mundo, sabe? E não necessariamente você precisa mudar as suas feições, o que você nasceu, o jeito que você tem. Claro que também, né, os procedimentos são para te ajudar. Se é uma coisa que te incomoda muito, que te faz sofrer bullying na infância, o que ainda também está errado, mas a gente ainda tem muito a evoluir, é os procedimentos ajudam nesse sentido, mas a pessoa precisa cada vez mais se aceitar e se sentir bonita e se impor, né, adiante de todo mundo. Acho que isso é exótico, isso traz beleza para a pessoa. E usar os procedimentos e a estética para melhorar o que você, o que já é seu, né, esconder um pouquinho o que você não gosta tanto assim, mas não é para você se transformar no outro, né? Acho que não é para você seguir um padrão, ai, agora todo mundo tem boca, tem nariz, você coma o olho puxadinho, aí fica todo mundo com aquela cara igual, né? Acho que está rolando uma onda na internet muito por conta desses filtros de Instagram e etc, que vai ficando todo mundo com a mesma cara. Sim. E o legal da estética é justamente cada um ter a sua própria cara, mas você usar os artifícios para trazer luz para os pontos que são mais interessantes. Até porque a própria cara muitas vezes diz a história, a sua história, né, a sua etnia, de onde você vem, aonde você viveu, se você tem muita mancha na pele, como é que é seu cabelo, sabe, suas origens. Eu acho que tudo isso é bonito também de ser contado. Sim. E quanto mais você tem uma história embasada nisso tudo, mais bonito você fica. É, também acho. super magras, esqueléticas, super brancas, né, assim, e ela veio, deu essa revolucionada e trouxe muito mais saúde para a moda. Não tinha forma, tinha bronzeado, tinha cabelão, tinha, já era uma mulher muito mais, é, possível, digamos assim, né, apesar de ser Gisele ainda impossível, né, tipo assim, saindo daquele estereótipo de... Mas já era fora de um padrão, acho que foi aí que começou a quebrar padrão. esquelético, né, as meninas eram, é, cabides na passarela, lá veio para quebrar isso tudo. Sim. E eu venho, sei lá, anos depois, é, já no, numa moda que abraçava mulheres que tinham mais peito, ou que tinham mais formas, ou que não eram tão altas, ou não eram, ainda diferente do que a gente vive hoje, onde cada vez mais a gente vê, é, a moda e, e, as tendências abraçando todos os tipos, né, incluindo, e achando beleza em tudo. É, eu acho que, assim, eu sofri um pouco de, em busca desse padrão, por exemplo, eu coloquei prótese de silicone aos 17 anos, porque na época eu tinha que ter peitão, para fazer a campanha de lingerie. Hoje em dia, Moda praia, Moda praia, exatamente, hoje em dia, uma mulher que não tem tanto peito, ela vai fazer uma, né, uma modelo, ela vai fazer uma campanha de lingerie também, porque, é, estão valorizando, é, esse tipo de corpo também. E, às vezes, é até interessante, né, assim, a mulher que tem menos peito, hoje em dia, ela foge dessa coisa do peitão, é, que, que fica, tão exposto, tão visível, artificial, né, E eu acho que você também viveu isso muito depois que você tirou a prótese, porque você compartilhou, né, nas suas redes sociais, porque foi uma complicação que você teve. Acabei tendo uma complicação de... E foi um inconveniente, foi doloroso, e acho que ficou tão bonito depois natural, e acho que... Exatamente, eu encontrei, eu descobri a beleza da minha forma natural, que eu não conhecia, porque eu botei a prótese, eu tinha 17 anos. Sim. 17 anos é muito novinha, assim, você ainda nem, o corpo não tá nem 100% formado, assim, né, como mulher. É, e daí eu me acostumei a minha vida inteira com a prótese, depois eu tirei, tem dois, dois ou três anos que eu tirei, e eu me redescobri em usar decote com menos peito, em como é que é o biquíni com esse corpo diferente, tudo mais, e eu achei, e eu amei o resultado, sabe? Eu também, eu lembro quando eu vi a primeira vez. é lindo, lindo. É, e mais eu, mas, enfim, do jeito que eu sou, enfim. E agora amamentando, né, amamentando agora tá até que morde de novo. Mas tem as oscilações naturais, a mulher, que é a coisa mais linda na natureza, assim, também, eu não tenho nenhum problema em indicar, e acho bonito, e tem alguns procedimentos estéticos também, eu sou médico, dematologista, trabalho com isso, e, só que eu acho que a beleza natural tem cada vez mais o seu valor. É, isso é muito bom. E principalmente acreditar na sua beleza natural, individual, se gostar, fazer coisas que, que vão te deixar melhor, mas não diferentes, não transformadas, não padronizadas, sabe? Eu acho isso muito bizarro. E eu acho que, assim, se for pra te fazer bem, vai fundo também, né, a estética tá aí pra te ajudar a se sentir melhor, a ter mais autoestima e tudo mais, mas também, eu acho que é sempre bom se perguntar, eu tô fazendo isso por mim ou eu tô fazendo isso pelo outro? Por uma pressão, né, da sociedade. Eu tô fazendo, porque estão me falando o que eu tenho que fazer ou porque eu não gosto disso? Acho que sempre tem que se fazer essa pergunta, sabe? Se é por você, vai fundo, você vai ser super feliz, né? Agora, se é pelo outro, provavelmente, assim, você vai se arrepender, é melhor não fazer. inclusive o Mato Grosso do Sul, agora o estado do Mato Grosso do Sul, tá lançando uma campanha que eu achei muito legal ali recentemente, de cirurgia plástica acessível pelo SUS pra essas pessoas que sofrem bullying, então, entre elas tá a otoplastia, que é a correção da orelha, a rinoplastia de nariz, tem mamoplastia redutora, que tem muito adolescente também que fica com o peitão incômodo, assim, né? Umas mamas volumosas que doem na postura e eu achei um programa muito legal, assim, que vai tirar eles da fila, vai tirar eles do bullying, vai fazer com que eles vivam bem, só que tem que ter esse acompanhamento psicológico também pra saber se também essa depressão que a criança sente, né? O adolescente tá só ligada mesmo a esse problema, se vai ser resolvido com um procedimento estético, porque isso é uma outra coisa, né? Tem gente que se fia que um procedimento estético vai resolver todos os problemas de autoestima da vida e esse problema tá muito mais intrínseco, né? Muito mais profundo que isso. Desses cuidados da pele, assim, que a gente tava falando, que vocês têm desde mais nove e tudo, se vocês tivessem que dar uma dica, assim, pra quem tá ouvindo a gente, algum vocês acham mais essencial, que vocês não esquecem de jeito nenhum, ou outro que você acha que é mito, que é bobeira, teria algum assim? É, eu acho que o sono, sono é uma coisa, assim, que é saúde pra tudo, uma pele boa tem a ver com sono bom, acho que, como minha mãe, não tem muito mistério, né, gente? A gente vai falar que todo mundo já sabe, limpar a pele, não dormir de maquiagem de jeito nenhum, acho que é uma coisa que faz muita diferença. A quantidade de coisa que a minha mãe passa, vocês não acreditam, ela passa creme, tem creme pra cada parte do corpo, tímida, hoje em dia você tem muito mais do que eu. Eu sempre julguei, eu falei assim, é muito creme e tal, hoje em dia você entra no meu banheiro Agora você já tá querendo também. Eu olhei e falei, seu marido se confunde, né? É igual, tem muita coisa, é muito bom, eu adoro a gente. E tem uma que vocês levam na necessaire assim sempre, tipo um creme pros olhos ou, sei lá, um batom hidratante labial porque minha boca tá sempre seca, uma coisa mais... Hidratante labial, protetor solar, Kit Necessaire, de afial. Kit Necessaire, o demaquilante, eu adoro o sabonete líquido mesmo de rosto, eu já passo tudo, prendo o cabelo, já dou aquela limpada geral, não vivo sem, e um creme pra área dos olhos e o hidratante labial que eu acho que já tinha falado. É, eu confesso que eu creme pra área dos olhos, eu sempre tive uma resistência, mesmo sendo dermatologista, eu tenho que confessar isso. É. Porque às vezes irritava um pouco o meu olho, tem alguns cremes que irritam, e aí, de repente, eu vi uma necessidade, vi, e realmente... É necessário. É necessário. É, aí eu comecei a adotar e a prescrever mais. É bom abordar, é melhor coisa assim, limpar, né? Lavar o rosto, limpar, tirar o que você passou à noite, né? É. E aí, primeira coisa é passar ele, assim, deixar uma camadinha mais grossinha, assim, não sabe? É, porque aí depois você passa o resto e aí já não vai pra dentro do olho também, né? Eu confesso que hoje eu ainda tô na fase eu faço mais skin que era à noite do que de dia. De manhã, eu não tenho muitos cremes pra passar, não sei o protetor. E maquiagem, se eu quiser passar maquiagem. Mas o... Mais tratamento, eu ainda tô... Acho que é pela idade, talvez, sei lá, mas eu me dedico à noite. Creme pra dormir... do seu dia-a-dia agora, teu filho, né? De dia. É, mas a minha mãe já tem bons cremes que ela passa de dia. Eu gosto também, sabia? Eu sempre passo um creme antes do protetor solar de manhã e à noite, às vezes, eu passo dois também pra compensar o protetor solar. É, mas aí à noite, às vezes, tem um dia que é mais ácido, outro dia que é mais hidratante. Tem já essa... Sim, que à noite... Você recebe a receita, exatamente. Mas eu gosto de dia, eu já não faço. Você falou, um serozinho de baixo. Antes do filtro. Então, antes do filtro, antes de qualquer coisa, eu tenho que passar. A minha já é o contrário. A minha pele é oleosa, mas aí eu tenho que passar uma coisa pra controlar a oleosidade. Aí eu geralmente passo uma vitamina C de manhã, que ajuda também na proteção solar e que tem um controle de oleosidade. Aí eu passo o filtro também pra controlar a oleosidade e à noite eu carrego num ácido, num hidratante, quando a minha pele tá descamando. Aí varia um pouco de acordo com a estação, né? Exatamente. Algum mito, assim, que vocês já experimentaram e viram que não faz diferença nenhuma ou uma coisa que vocês ouviram falar e que, ai, bobeira. A gente cai em um monte de cilada, né? Tipo, passar Bepantol ou Hipogloss. Hipogloss na área dos olhos, né? É, Hipogloss na área dos olhos. Tem mais tipos de modismos. Bepantol nos lábios. Eu passo a noite antes de dormir sempre. Eu também passo, é bom. Mas, assim, já falaram pra passar na área dos olhos, né? Mas, enfim... Eu acho que tem coisa melhor, assim, com ativos importantes, sabe? Então, você sentia as caseiras que não são... É, máscara de pepino, gente. Aquilo não serve pra nada. Vamos combinar? É, ela tem só um efeito, talvez, base constritor, se for geladinha, né? Melhora um pouco o edema. Mas aí a gente quer uma toalha geladinha. Sabe o que eu adoro fazer? Toalha de rosto, pequenininha. Mergulha ela num baldezinho com gelo, água bem gelada. E aí você bota, assim, um pouquinho. O tempo dela esquentar, ela esquenta muito rápido. Eu acho que isso dá uma... Ajuda a desinchar o olho. Às vezes, sei lá, já tem que acordar de manhã pra trabalhar, ainda tá com o olho um pouquinho inchado, aquela cara de sono. Boa ideia. Eu só lavo o rosto com água gelada, porque eu acho isso também. É quase isso, só que a toalha. Mesmo no inverno, o rosto é água gelada. Toneira, né? E voltando pra essa ideia, assim, de padrão de beleza que eu tava falando que tem mudado, né? Ao longo do tempo. Você, Sandra, hoje que já tá com seus 60 anos, cada vez mais linda. Você acha que sua visão sobre esse conceito de padrão de beleza mudou ao longo dos anos? Você tá revendo isso constantemente? Ou tem uma coisa que você busca, sempre buscou? Como é que é? Então, eu tava até conversando isso semana passada com um amigo. Falando isso, que aos 40, ele falou pra mim assim, eu tô apavorado. Eu tô vendo, não sei, né? Aí eu falei assim, eu aos 40, acho que eu fiquei apavorada. Aí, aos 60, é muito doido isso, porque assim, aos 50 e aos 60, né? Você fala assim, 10 anos não é muita coisa. É muita coisa nessa idade. Muda muita coisa, assim, se sente, sabe? Eu caio, não sei o que, eu caio, eu caio, tudo cai um pouquinho, assim, né? Desce dois centímetros, as coisas todas, sabe? Mas a autoestima eu acho que sobe, porque eu acho que a gente fica muito menos preocupado com a estética e muito mais preocupado com a felicidade. Acho que eu sou mais feliz hoje do que eu era quando eu era com os dois centímetros tudo pra cima. É, assim, já me falaram isso também. É verdade. E você se preocupa menos com o que os outros pensam de você e com o que os outros estão achando da sua aparência. E de alguma maneira você tá colhendo os frutos de tudo que você construiu a vida inteira, né? É uma fase muito bonita. Uma coisa deliciosa, sabe? Então, assim, eu quero ser avó. Outro dia ela falou pra mim, não vem, não sei o que, porque tá, não sei o que. Aí eu apareci lá, ela, mas eu tinha te falado que eu era pra ver. Toda as minhas tinhas. Eu falei assim, mas eu sou avó. A avó faz toda a poteira, né? É, pois é. Deixa eu fazer uma vez, gente. A avó é tudo. É tudo e marca muito a gente, né? Eu fui muito feliz com os meus avós. Nossa, eu também. Eu sei que tem muita memória afetiva. E a memória afetiva de avó é uma coisa sensacional, né? E é muito importante, graças a Deus. É. Então, eu acho que é isso, entendeu, Thales? Nesse sentido, lógico que eu quero estar bem, eu quero estar com uma aparência boa, começa a vencer o Botox, fico, aí, Thales, tá tranquila à vontade. Aí, quando eu tô ótima, eu tenho hora marcada, essa semana não. É, dizia, circula, marca uma segunda sessão, esquece. Não, não, é porque, assim, realmente eu moro em Petrópolis. É, sua vida é mais dinâmica, você, às vezes, não tá sempre aqui. Tem muita coisa pra fazer. Mas, é, eu quero estar bem, eu quero aparentar bem, eu quero estar com a minha perna apresentável, sabe, assim, né, bonita, mas eu não quero esconder... Idade, ou tá diferente de uma coisa que... Sabe, assim, eu não quero chegar e fazer mil pra falar, Thales, pelo amor de Deus, sono com todos os rugos que eu tenho, que agora, sabe, vai ser uma luta e vai, sabe, eu não vou... A não ser que... Que não é uma coisa que eu quero. Sim. Eu gostaria de usar a idade a meu favor, não contra. É, esse é o seu padrão, né, de naturalidade e tudo mais. e eu gosto, eu gosto de ser esportiva, eu gosto de não, não eu, cabeleireiro, fazer escova, é uma coisa. Então, eu falo pra senhora, às vezes, é aquela... É... Que às vezes, ela tem que, né, se arrumar, não sei o que, eu falo assim, meu Deus, caramba, ela tem que se arrumar, tadinha, tem que se... Vem o maquiador, eu falo, ai, zero e zero. Ah, mas é trabalho, né? Não, é bacana, mas assim, eu, é isso, é isso que a idade traz, entendeu? É essa coisa de você querer fazer aquilo que você tem vontade, que é ficar muito mais de boa, fazer meia ioda. É, agora caminhando um pouquinho pra procedimentos estéticos, assim, e o que isso te traz de autoaceitação e tudo mais? É... O que que vocês buscam, assim, o que que vocês pensam, idealizam, quando vocês vão atrás de um procedimento dermatológico? Naturalidade, né? A gente conseguir é... tratar, eu acho que todos os... os tratamentos que são mais a longo... Hoje em dia, eu acredito em coisas muito mais a longo prazo, é, coisas como tratamento do que coisas paliativas que é só um efeito imediato, por exemplo. Ou só uma coisa que dura pouco tempo e logo você tem que fazer de novo, enfim, ficar nessa busca insana. Eu acho que, é, ir em busca de tratamentos que ajudam, por exemplo, na produção de colágeno, ao invés de ser só uma coisa de fora pra dentro. Eu acho que eu procuro coisas que venham de dentro pra fora. Sim. Hoje em dia, sabe? É... Mais duradouras. Mais duradouras, é, é... Talvez o resultado demore um pouco mais pra aparecer, mas ele é mais longo, sabe? É... Do que, de fato, coisas só pra... É... Resolver pontualmente, assim, as vixas. Que seja um efeito uau, mas que... Depois acaba. Eu não quero mais isso, sabe? Eu quero vir já tratando da minha pele pra ela chegar aos 60 muito bem, né? Mas a verdade também é que esses procedimentos, todos no geral, né? Eles têm um tempo que depende muito do envelhecimento natural da pessoa. Então, assim, o que eu brinco com os meus pacientes é que quem tem condição de se cuidar e gosta e quer, precisa saber na sua mente que é nem que um casamento, assim, é um relacionamento que você tem com o dermatologista. Que passa por lasers, por bioestimuladores de colágeno, agora o biorremodelador, que é o Profile que, inclusive, tá apoiando o nosso podcast hoje. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele pra quem não conhece ainda. Mas eu acho que esses procedimentos todos estão, assim, num leque pra serem oferecidos. Não é uma coisa que vai transformar de repente, vai te deixar bem pro resto da vida. Exige um cuidado, exige hábitos de vida saudáveis também, um cuidado em casa. Tem uma frase que é muito boa, que eu não sei de quem é, porque na internet falam que cada hora é de uma pessoa, mas ela tem muito a ver com o empreendedorismo, que é essa fase que eu tô vivendo fortemente na minha vida com a gringa. Mas é, que é assim, qualquer sucesso da noite pro dia levou pelo menos 10 anos pra acontecer. Então as pessoas veem um sucesso, seja uma pele linda, um corpo escultural, ou um trabalho que deu certo, ou um filho, sei lá, vencedido, e falam, nossa, fulano conseguiu, acha que isso foi da noite pro dia. E não existe sucesso da noite pro dia. Tudo que a gente faz na vida leva um tempo pra acontecer e a gente tem que se dedicar e trabalhar pra aquilo. Então é, seja trabalhar pro trabalho, seja pra cuidar da pele, não adiantar, hoje eu vou cuidar da pele. Não é, tem que cuidar todos os dias. Hoje eu vou passar protetor? Não, tem que passar todos os dias. Hoje eu vou na academia? Tem que ir na academia quase todos os dias. Hoje eu vou me alimentar bem? Não, tem que se alimentar bem todos os dias e chutar o balde de vez em quando. Achar esse equilíbrio. Tem uma rotina, né? Tem uma rotina, mas não, assim, hoje a maturidade aos 35 anos me mostra que não tem, não existe mágica. Sim. Você precisa fazer disciplina, disciplina, uma manutenção. E a gente vive essa era, né, do imediatismo, de querer que tá bem amanhã. Aí eu tô com essa mancha, amanhã eu não quero tá mais. Eu vou lá no Thales que vai resolver, vai fazer um laser e vai sair. Não vai, gente. O laser pra mancha são várias sessões, a mancha vai diminuindo aos poucos e o cuidado com a pele é isso também, é uma coisa de rotina. Às vezes a pessoa quer perder peso, quer perder peso em uma semana e você não consegue manter. Não vai perder saudável ou não vai conseguir manter. Então eu acho que qualquer sucesso da noite pro dia ele leva 10 anos pra acontecer. Inclusive pra quem não conhece, a gringa, que eu acho pouco provável que a gringa é um fenômeno, é um marketplace de produtos de luxo, mas que são second hand, usados, mas super bem conservados como novos e que alimentam uma indústria que é ainda mais legal que é de usar coisas que já estão prontas, né? De não ficar produzindo, produzindo e descartando muitas vezes coisas que as pessoas não querem mais usar. Esse movimento circular é incrível, assim, não podia ser diferente com você. Obrigada, amor. Sou super orgulhoso dessa nova fase. Muito feliz. Obrigada. Alguma de vocês, por acaso, já fez algum procedimento estético que deu M? Assim, que você falou, hum, pra que que eu fiz? Arrependi. E se aconteceu, assim, isso foi reversível ou não? Você se lembra de alguma coisa que deu um trauminha? Tipo um laser que queimou muito, você falou, ai caramba, pra que que eu fiz isso? Eu adoro o laser que queima. Não tenho problema nenhum. Eu chego lá no consultório, no seu, eu falo, queima, vai, vasca. Ponte, pega a pensada. Sentiu a dor. É, mas odeia a dor, né? Já a dor, agora, é, gente, você ficar mais velha, é isso, né? Vai tolerando. No pain, no gain. Depois do parque, então, nenhuma dor é dor. Mas eu acho que, eu já, nessa fase bem novinha, por exemplo, teve uma fase que tava bem na época, nem lembro, masoterapia. Mesoterapia, que é a aplicação. Que enxetava, negócio de gordura localizada. Tipo, eu fiz uma sessão, consegui chegar na metade, tanta dor que eu senti. E realmente abortei a história por ali. Então, acho que é uma coisa que eu me arrependo. Mas também é engraçado, né? Porque se eu tô falando de quase 20 anos atrás, né? E como a medicina e como a estética melhorou, né? E hoje em dia tá muito mais a nosso favor. Sim. E ajudando a gente a fazer os procedimentos, né? Eu acho que esse foi em que eu me arrependi. Teve uma época com uns 20 anos que eu encanei com as minhas pintinhas no braço, bem louca. Sabe essas pintinhas de sol? Tem nem pintinhas de sol. sardinhas de sol. Sardinhas de sol, é. Essas encanei com elas e aí resolvi fazer um laser pra tentar diminuir. Imagina, fiquei com várias marcas assim da ponteira do laser. Tinha que ficar usando manga comprida e não adiantou de nada. Então, outra coisa que eu me arrependo. eu acho que depois disso eu entendi que, sei lá, as coisas são mais devagar. e eu acho que tem que ter uma conversa bem legal assim com o médico pra aliar a expectativa, né? Saber o que você espera daquele procedimento e de que forma você vai alcançar isso. Por exemplo, se laser pras pintinhas às vezes precisaria de mais de uma sessão. Eu fiz várias sessões. Fiz várias. Só que era o inferno. Ficava com a manga comprida porque eu não podia pegar sol. Não pode tomar sol nem antes, nem depois. E ficava marcado, né? A gente fez aí o meu braço. Antigo que ficava marcado aquela... Aqueles quadradinhos, né? Agora, por exemplo, o que o Thales fez muito bem que eu não me arrependo nem me arrependo de ter feito antes. Foi tatuagem. Ah, o laser pra remover a tatuagem. O laser pra remover a tatuagem. A gente foi lá. Inclusive, eu nem terminei de fazer todos, mas o efeito já foi maravilhoso porque começou a pandemia. Sim, verdade. A gente passou, mas também já tava apagadinha. Dei uma desencanada. Eu tirei uma aqui, eu tirei uma aqui na lateral, uma do pé que praticamente não tem nada e que funcionou assim muito, muito bem. Maravilhoso. E você, Sandra? já teve alguma coisa... Um Botox que ficou com a sobrancelha muito arqueada. É, eu acho que no passado eu acho que já aconteceu isso. Eu já vi foto minha que eu acho estranho. Eu acho que é meio malévola, assim. Mas na época... Sobrancelha é muito alta. Muito alta, feio, né? É, eu gosto também mais natural, né? É, isso é isso. É maravilhoso. Arquear um pouquinho é bom. Eu acho que dá aquele descanso, né? É. Botox é pra... Você fica com uma cara de nossa, eu dormi super bem, né? Sim, eu tô relaxado. Uma cara de descansado. Tô descansado. É maravilhoso. Esse é o Botox, realmente. Tá, a gente faz... É conhecido como Botox pela marca Botox, mas na verdade é uma toxina botulínica que para os músculos, né? Da face, essa mímica facial. Então, o Botox tem o efeito de paralisar o músculo antes que ele forme muita ruga, né? É, porque depois que a ruga já tá bem formada e aí, geralmente, você tem que usar outros produtos, tipo um ácido alurônico, um biorremodelador. Mas, assim, em algum amigo ou amiga... O quê? Algum amigo seu já fez algum procedimento que você teve vontade de dar um toque, falar, ai, não... Tipo assim, não faz isso de novo, não ficou bom. Você teria coragem de falar, assim, com um amigo? Por exemplo, uma amiga que botou uma boca muito grande. Mas será que não dá pra tirar um pouquinho? É, mas eu também acho que as pessoas, cada um... É, isso, né? Tá feliz com a bocona? Tá tudo certo. Mas, assim, não precisava. É isso que eu fico sempre na dúvida, porque eu também, como médico e que trabalho com isso, eu tenho a minha opinião, que é a minha, que eu devo guardar pra mim em muitos momentos, mas que também tem uma coisa de uma opinião de um profissional que faz isso e tudo. Eu sempre fico nesse limbo, né? De respeitar o que a pessoa acha bonito, e que gostou, que tá se achando linda do que eu acho, do que a sociedade acha. Sim. Mas eu acho que como você pega o histórico dos seus pacientes, você tem uma linha de mais naturalidade. Acho que dificilmente vai chegar um paciente pra você pedindo pra você, né, faça uma grande harmonização facial, como a gente vê na internet. que não é a sua linha. As pessoas já sabem disso, então as pessoas eu acho que te procuram, já sabendo do que se espera e qual tipo de tratamento vai ter. O máximo que a gente pode falar é, eu avisei. É, ou então assim, olha, procura um outro profissional pra de repente ver se dá uma melhoradinha de leve, vergonha. É difícil, é sempre uma saia justa, né? Quem pra vocês hoje representa uma referência de beleza, de empoderamento, de autoestima? Se vocês pensam numa figura assim que eu quero envelhecer como essa pessoa, vocês têm alguém assim que te inspira muito? Engraçado, assim, eu acho que... É, não, eu acho que se você me perguntasse isso antes de ser mãe, eu ia ter uma lista de mulheres lindas, assim, por exemplo, eu acho que, sei lá, Julia Roberts, eu acho que ela envelhece super bem, né? Uma mulher linda até hoje. Você vê que tem algum procedimento estético ali, mas ela, você vê que também ela é, tá parecendo mais velha, né? É, é, então assim, e ao mesmo tempo linda, graciosa, enfim, talentosa, maravilhosa. Graciosa. É, mas eu acho ela uma graça, assim, né? Sim. É, mas engraçado, voltando, eu acho que agora depois de ser mãe, eu acho que é minha mãe, assim, eu acho que as mulheres mais perto de mim têm me inspirado muito nessas outras coisas todas que a gente falou aqui, né? Porque a beleza fica muito maior do que isso, né? Porque a beleza fica muito maior do que isso. Então, a minha mãe é uma mulher que me inspira muito, sempre me inspirou, mas agora, depois de ser mãe, ainda mais. A minha sogra me inspira. Mulheres que são mães, é, perto de mim, que hoje eu sei de tudo que elas passaram, não só com o bebê, mas com a construção de família, com essa dedicação, é diário, né? É uma escolha que você faz todos os dias. É um sim que você fala. Que exige abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa. É um sim que você fala todos os dias pela família, pelo filho, por tudo. E eu acho que daí você chegar na idade da minha mãe, que vai fazer 62, com essa paz, sabe? Com essa, não sei, acho que é uma... Medicado. Não, não, era uma conquista dela. Enfim, teve os altos e baixos, os momentos da vida dela, etc., pra chegar aos 60 e ficar tranquila com relação a tudo, sabe? E tá linda e se mostrar linda, né? É isso, é porque tá segura de tudo que fez, assim, das realizações dela. das escolhas que teve. Eu acho que ela tá chegando, né? Vai fazer aniversário em julho que vai ao ar, né? Vai fazer aniversário esse mês de 62. Eu acho que ela tá chegando aos 62 como uma mulher realizada, feliz, tranquila, feliz com as escolhas dela. E isso transcende pra pele, isso transcende pra beleza dela. E pra quem tá do lado, a gente vê isso. Então, acho que ela é mais bonita hoje do que ela era, sei lá, aos 40. Verdade. E me inspira, assim, de querer chegar aos 60 com essas coisas como ela, assim, sabe? Com certeza, eu sei, pela sua trajetória, você vai chegar... Poxa, você tá super segura cada vez mais. Não, e realizada também, Tá realizando tantas coisas na vida pessoal, profissional. Eu acho que você vai chegar ainda mais linda do que você já era, com certeza. Eu acho que a mensagem que ficou hoje, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, então, é a importância de escolher e de ter tratamentos disponíveis pra manter a naturalidade e melhorar a qualidade da pele, mas não transformar, É sobre isso que a gente tá falando, sobre incentivar uma beleza natural e melhorar, sim, o que a gente tá incomodado e tudo, mas sem transformar. É... E até, assim, indo de encontrar medicina regenerativa, Essas coisas do naturalismo, tratar, mas não interferir tanto, assim, né? Não transformar e até atrapalhar o que uma coisa que seria natural. Ajudar a natureza, né? Eu acho que os tratamentos que você faz, que eu percebo, é que você ajuda o que eu tenho, né? De bonito, que você quer corrigir, ah, tá ali, tem uma ruguinha, aí você vai ali, preenche e tal, mas você tá sempre pensando num conjunto, né? Não mudar a afeição e isso é que me encanta, assim, no seu tratamento. Eu acho que alguns procedimentos também ajudam nisso e eu queria, inclusive, agradecer a realização aqui pela Profile, que é uma empresa de um injetável, que é um bioremodelador e acho que contribui com tudo isso que a gente falou, do envelhecimento natural, ele melhora a qualidade da pele e a pele fica bonita, as pessoas comentam, assim, diminui poro, melhora até manchas, tem alguns estudos agora que estão sendo feitos pra mancha. Eu acho que é um produto super legal, eu agradeço o apoio aqui e agradeço principalmente a presença de vocês, de estar nesse momento especial pra mim, que eu idealizei com muito carinho e que tive as pessoas certas pra me apoiar agora pra conseguir realizar. E eu acho que eu queria finalizar com um quadro, assim, é sobre procedimentos estéticos e quais desses que você... A brincadeira chama passo, faço ou espero. Tipo assim, você faria agora, você passaria pra uma outra pessoa porque você acha que não tem nada a ver com você ou você esperaria porque você faria em algum outro momento, mas talvez não agora. E aí, talvez eu vou explicar um pouquinho dos procedimentos pra quem não sabe. A rinomodelação, por exemplo, que é o uso de ácido hialurônico pra mudar um pouco o formato do nariz, arrebitar um pouquinho, uma mudança sutil. Faz, passa ou espera? Graças a Deus, graças a minha mãe, a gente passa. Eu não sei se seria rinomodelação com algum produto, mas assim, eu percebo que... A ponta cai com o tempo. A ponta cai. A gente já não tinha o estado. Então, olha, você depois, no próximo encontro, você me diga. Mas então, é pra isso, a rinomodelação ajuda a reenharrebitar. Porque uma foto de perfil, meu nariz era muito mais assim, sabe, mais certinho. Agora ele também... Deu uma caidinha. Bom, o meu ainda não caiu, mas se cair, a gente espera. Mas eu tive um amigo meu que eu fiz, que ficou maravilhoso. É, toxina botulínica, que é conhecida como eu faço, aí pela marca Botox. Fazemos? Muito. É, sempre. Brincadeira. Eu faço também. Faço e adoro. E é natural. É que tem muita gente que acha que a toxina botulínica é o que preenche. Ah, a pessoa tá cheia de Botox na boca. A pessoa tá cheia de Botox na boca. Gente, não coloca Botox na boca. É, a toxina é só dar um descanso. É, a vida. Ó, o bioestimulador de colágeno injetável. Faz, passa ou espera? Ah, eu faço. Faço. Eu também faço. Espero e faço. Eu tenho que... É uma coisa que meio que você vai fazendo. É, porque não pode... Ah, agora sim, amamentando. Tem uns momentos, né, da vida que a gente evita. Na gravidez, não tem segurança de aplicação. Na amamentação, algumas pessoas fazem, mas é mais pelo risco de complicações, por exemplo, se precisa, né, tem alguma complicação, precisa tomar corticoide, antibiótico. Então, assim, não justifica. É bom esperar o aleitamento exclusivo, pelo menos esses primeiros seis meses. E preenchimento com ácido alurônico, tipo, aumentar lábio, botar um pouco de queixo, fazer um pouquinho de malar. até dar hidratadinha, assim, eu faço. Faço. Muito bom. Eu espero. Eu espero, né, mas farei certeza. Mas eu não tenho mais tempo para esperar, não. Eu também espero, um pouquinho. Vocês podem esperar. E o biorremodulador que a gente falou, que o Profile, que é esse novo, para melhorar a qualidade da pele. Já fiz algumas vezes? Já fizemos. Ela não sabe nem o que ela já fez. Ela, meu Deus, não, já fez. Não, é porque a gente falou. Já fizemos, eu gosto, eu faço também. Esse que depois a pele vai melhorando, melhorando, não é? Exatamente. Muito bom, tô doida, eu quero fazer. De novo. Ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que dá um efeito lifting, é um tirinho mais profundo, que vai na derme, na hipoderme. Já adorei, eu quero, faço. Que dá um efeito lifting e até reduz gordura também, em alguns lugares. Eu gosto de tudo natural. É, fácil, fácil. Não passei nenhuma. Depende da indicação, né? Não passei nenhuma ainda. Gente, mas isso tudo, se fizer na indicação certa, e do jeito certo, a pessoa fica natural e é o que deixa envelhecer naturalmente bem, né? Eu faço também, já fiz, inclusive. É, rádio frequência microagulhada, essa pode ser um pouquinho polêmica, que incomoda, dói um pouquinho. Como é que é esse? Rádio frequência microagulhada são umas agulhinhas que entram e emitem uma energizinha lá dentro. Eu fiz. Acho que já, a Sandra já fez, com certeza você. Ah, mas eu faria. Tem problema não, hoje em dia eu não sinto mais doido nada, faria. É bom, a pele fecha os fogos, Dá um ótimo efeito, eu quero. Gosto. Vamos embora. A aplicação de enzima para gordura localizada. Ah, eu também estou aceitando. Essa foi a mesoterapia que você fez, que naquele momento você não gostou. Ah, mas hoje em dia já deve ser bem diferente, né? Do que há 20 anos atrás. Tem que ter gordura localizada, né? Será que naquele momento você tinha novo ela? Hoje em dia você também deve ser. Eu não sei no áudio, eu tenho sim, eu depois da agora, ainda estou um pouquinho, né, acima do peso e com a gravidez eu ganhei um papinho aqui que eu te perguntei, como é que a gente se livra dele? Mas eu acho que mais com tecnologia do que enzima, porque enzima querendo ou não tem que ter uma, tem que ter uma gordurinha localizada bem específica ali. Bem gordurinha, é, para essas gordurinhas daqui assim, essas... Do sutiã, é ótimo. Deixa eu terminar de amamentar, a gente vê o que sobrou, eu vou lá. Laser para mancha ou para tirar tatuagem? Faço, faço. Eu faço também. Faço. Faço. E laser ablativo, daqueles que despela, que dá aqueles quadradinhos, que melhora a ruga, a textura da pele. Vamos achar que a gente é bipolar, né? Não, mas é importante falar que às vezes você vê uma pessoa que é bonita, naturalmente bonita, mas que ela faz procedimento justamente para o que sobrou. Vamos esclarecer, olha só. Vamos falar. Vamos esclarecer esse assunto, que vão achar que a gente é bipolar e não é verdade. Porque tem procedimentos que são naturais e que são justamente para te ajudar no processo de envelhecimento. Você pode falar melhor do que a gente, mas tudo é a forma como você usa esses recursos. Claro. Se você não usar muito, você vai ficar, vai mudar o seu rosto. Agora, você usar esses recursos todos como uma forma preventiva do envelhecimento, para melhorar um pouquinho ali, para esconder as outras coisinhas dali, é isso. para mim, a estética é sobre isso. Eu também acho. E também não é deixar cair muito para depois ter que tratar e tratar muito. E aí também fazer uma transformação. E às vezes nem consegue mais tratar, né? Dependendo do... O ideal é você ir fazendo coisas aos poucos, ter um plano de tratamento próprio para você, individualizado, que acho que a gente trabalha muito hoje em dia nesse conceito que a gente chama de prejuvenation, que é você parar o processo de envelhecimento, ou se retardar um pouquinho, e ao mesmo tempo tratar o que já está te incomodando, sabe? É isso que a gente faz, né? Caminhamos para o nosso fim. Queria encerrar aqui agradecendo muito a presença de vocês duas, convidadas ilustres, que eu amo, de paixão na vida, e que eu amei de estarem aqui comigo nesse primeiro episódio do meu projeto importante. Muito sucesso para você. Obrigado para vocês também. Que bom que a gente está aqui hoje com você. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Eu me inspiro muito em vocês. A gente foi muito confluente, né? Nesse papo de valorizar uma beleza individual, de ter um autocuidado, de ter uma rotina, um cuidado crescente, né? E constante. Acho que a gente combina muito no nosso pensamento. e eu queria agora chamar vocês, espectadores, para conferir os nossos próximos podcasts aqui. Os podpeles, eu vou anunciar os próximos em breve. Eu quero que você se inscreva no canal, compartilha, mande suas dúvidas, seus elogios, suas críticas. Eu vou amar ouvir todos vocês aqui. Beijos, beijos, meninos. Beijo. Muito obrigado. Obrigada, amor. E até o próximo podpete. Obrigado. Até. Tchau.